Oi meninas e meninas, acordei e acabei de arrumar meus cachos. E mais importante, não precisei molhar ele todo nem borrifar. E eu já estou no segundo day after e vou mostrar pra vocês agora como é que eu fiz. Eu durmo com o cabelo assim, com o rabo. Eu não durmo com o cabelo solto nem com aquele rabo abacaxi que é feito aqui em cima. Quando eu vou deitar eu coloco ele pra cima do travesseiro. Então, vou soltar aqui. E aí ele tá sempre assim amassado, né? Sempre fica assim amassado. Mas eu não quero molhar ele. Então, eu vou começar jogando ele todo pra frente. Vou fazer uma massagem assim na raiz do cabelo. Que é pra soltar ela e soltar também os fios, os cachos. E aí eu jogo pro outro lado e dou uma amassada assim. O segredo é você ir amassando ele, mesmo sem creme, sem nada. Só e soltar a raiz. Mas você vai continuar soltando assim os fios. Soltando assim, separando os cachos. E agora que eu acabei de soltar os cachos. Eu pego essas mechinhas assim que estão desfeitas ou frios. Sempre, a maioria das vezes, é sempre aqui na frente. Aí eu pego o borrifador só com água. Uma borrifadinha. E já ativa o creme de pentear que estava nela. E o que que acontece? Quando você solta os cachos, sacode ele, vai ficar um pouco mais volumoso. Então, se você não gosta de volume, você dá uma borrifada de... A mais de água e amassa eles. Como pra mim, assim, tá bom. Não tô achando ele tão exagerado, não. Então, pra mim, tá normal, assim. Então, esse daqui é o resultado. Esqueci de soltar um pouco aqui atrás. Mas o importante é que eu não precisei molhar o cabelo todo e... Rapidinho, eu dei um jeito nesses cachinhos. Se você quiser também, assim, dar um... Deixar eles com um brilhozinho. Só usar algumas gotinhas. Vou usar cinco gotinhas do óleo capilar finalizador máximo. Aqui no canal tem resenha dele. No blog tem resenha. Ele é um óleo capilar formulado com mais nove óleos e três óleos essenciais. Tudo 100% vegetais. Então, espalho nas mãos. E vou dar uma laçada. Eu não vou passando ele assim não. Porque senão vai esmochar tudo. Então é isso. Fica aqui a minha dica de como soltar os cachos pela manhã. Como arrumar os cachos pela manhã. Sem precisar molhar, sem precisar borrifar. Na verdade, eu borrifei só uma mexinha aqui. Que eu achei que estava assim mais desfiada. Mais com frizz. Mas é isso que eu faço basicamente todos os dias. E não deixem de avaliar o vídeo. Se gostou, dê um joinha. Compartilhe o vídeo com as amigas. E se inscreva aqui no canal. Porque eu volto com mais dicas. Um beijão. E até o próximo.